Que tem convicção, Deus, que o batismo é o mandamento E que fazendo assim, Deus, estará cumprindo a Tua vontade Ó Deus Todo-Poderoso, é no nome do Teu Filho, Jesus Cristo Que nós Te agradecemos, nós Te louvamos, nós Te exaltamos Pedimos, Deus, a Tua presença nesta manhã E que o Teu Espírito Santo, que a Tua graça venha nos envolver E que o Teu nome, mais uma vez, Senhor, seja glorificado Em nome de Jesus, Teu Filho, Amém Glória a Deus Está conosco nesta manhã, Pastor Rubens Leios Nosso Pastor Rubens Leios Como que nós vamos recebê-lo nesta manhã? Seja bem-vindo, em nome de Jesus Pastor Rubens estará rogando o Senhor